Música Beleza galera Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, como é esse vídeo da série Momento Mine galera E aqui, com mais uma vez, eu vou estar trazendo aqui agora Que ele agora que virou sócio do canal galera Que ele vai estar fazendo vídeo de Minecraft com a gente aqui também Que é o Grainy galera Fala aí Grainy com o pessoal, olha pra lá E aí galera, beleza E aí galera, vamos lá Então vamos lá, vamos começar a partir da Grainy Vamos lá Opa, opa Pula Grainy Entrou? Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, entrou Então galera, se vocês quiserem que eu faça aí pra pedir aí uma skin, alguma coisa assim, é só mandar aí como é que vocês querem ela. Deixa o seu Skype na descrição, eu dou o seu Skype na descrição. É, eu vou deixar o meu Skype na descrição aí pra vocês quiserem aí falar comigo e tal, tudo beleza. Nas paradas, vocês vão tentar conseguir se comunicar aí pra eu poder mandar aí o seu pedido de skin, beleza? É, beleza, skin é muito bonito, é lindo. Eu tô tentando ver se essa aqui ali é a tua ilha. Vai pra frente da tua ilha, velho, vai pra frente da tua ilha, velho, vai pra frente da tua ilha. Deixa eu pegar a madeira aqui. Se eu destruísse os mortos, eu ia atacar em despeio, mano. Ah, deixa eu tirar aqui, ó, se não tem nada. Aqui, ó, aqui, tô pulando aqui, ó. Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Caiu, pulo. Não, não caí da ilha, eu caí da ilha, eu caí do buraquinho aqui. Faz um pouco, 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 faz um pouco. Tem um cara aqui. Matou! Matei, eu sou rádio, velho, eu sou rádio. Faz uma base aí que eu vou ganhar despeio, pô. Calma aí, deixa eu comer uma maçãzinha aqui. Só tô com dois corações em meio. A batalha foi muito rádio. Tem um cara aí, tem um cara no pé aí, hein. Ó, o cara tá com o derpilho, tipo, não funcionou, mas o derpil vai cair e não vai voltar, quer ver? Não, não vai voltar um. Feio o leque. Faz uma base aí, conta uma base aí pra jogar no derpilho. Nossa, só tem nós dois e mais um. Vai, velho, taca aí. Cadê tão, sua base? Essa base aí eu acho que eu vou cair, velho. Não, tem um bloco, velho. Ai, então, peraí, peraí, peraí. Vai, aí, deixa eu lá, velho. Vou tacar, taquei. Oi. Opa, não caí no buraco. Ai, ai, fiquei no buraco, não caí no buraco. Ô, o cara mirando flecha, ô, o cara mirando flecha. Ai, porraí. Peraí que eu tô, eu tô com flecha. Não, não tenho flecha. Eu tô acertando flecha, você tem flecha mesmo? Só tem um certo. Não, eu tenho. Ah, porraí. Eu vou acertar isso mesmo. Sai da frente, sai da frente. Vai, vai indo aí que eu vou... Deixa eu ver se tem que colocar aqui embaixo. Não, não. Então, eu vou minerando aqui. Ô, cara, parece que eu tô te vindo, velho. Não, não, não. Deixa eu entender, eu tô comendo o coração. Tô comendo o coração. Tô comendo o coração de regeneração. Tô comendo o regeneração. Deixa eu ver como é que tá a situação de regeneração. Não, eu tô comendo o centro de gel, que... Não sai não, não sai não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, vou ficar aqui, ó. Ei, não é negra, tira aqui, negra. Preciso de uma madeira, né? Uma madeira. Uma madeira? Uma madeira, uma madeira, uma madeira. Ah, beleza. Vou fazer uma parada pra proteger nós melhor. Deixa eu fazer aqui a picareta de pedra pra gente pegar o ferro e o carvão. Beleza, vamos pegar aqui, leva o carvão. Mãe, matei! Matei! Nossa, você matou o carvão. Eu tô falando de jeito, eu tô falando de jeito. Deixa eu pegar o ferro aqui agora. Pega o ferro aí, faz uma espada de ferro pra gente doelar. Ai, quase que eu caí, quase que eu caí da ilha. Cuidado, cuidado. Preciso de ajuda, eu quero esse bloco aqui que eu tô, ó. Tá vendo onde eu tô aqui? Pra ver esse bloco aqui na minha frente, aqui, ó. Tô pulando. Isso, depois eu entrar aqui. Valeu. Beijo. Calma aí, deixa eu fazer a escadinha aqui. Aí. Não, velho, ainda não. Ah, dá. Tava pra cair. Faz uma espada de aeroa. Duas. Tá tudo. Não, eu tenho... Ah, não, eu tenho... Eu não preciso, velho. Tenho duas, então, mano. Tô mal usada e vou ficar com a mão, né? Beleza, tô com certeza isso daqui. Não, não tá tão... Ah, não, eu caí, velho. Ah, não, velho. Ah, eu ganhei. Xixi. Foi o leve, velho. Foi, velho. Por isso que eu te dei uma espada de aeroa. Foi, te deu a laço. Ah, velho. Ah, então de boa. Então foi xixi. Claro. Foi. Eu caí, velho. Lagou, eu botei o bloco e lagou. O bloco, aí o bloco desapareceu e eu caí. Você tá com a flecha no braço. Pronto? Seu braço direito. Eu não consigo ver. Foi, velho. Na verdade, eu vou pra lá, né? Se esquina da missão. Nossa, eu já comecei com coisa poderosa. Eu já comecei com uma ação super encantada, hein, não quero? Opa, eu já vim aqui com... Eu também comecei com uma ação super encantada. Acho que todo mundo começou com isso. Com espada de Dima. Ou espada de Dima, não. Espada de... Tem um ender fio, vou tacar na paílha, hein? Viu? Opa! O quê? Tô aqui na tua ilha. Não, o negro tacou aqui. Ah, não, era tu. Só eu? Nossa, que ativada. Tô, velho, tô. Um capacete. Não, eu tô... Ah, não tô com capacete, não. Valeu, velho. Nada, mano. Ah, por favor, vai. Eu tenho que pegar madeira pra fazer aquela proteção, velho. Eu tenho que fazer aquela cobratinha. Aquela proteção foi GG, mano. Não, foi bem planejado por mim. Não foi não, velho, sério. Vai pegar a proteção. Já peguei, velho. Eu vou captar agora a proteção pra nós. Pra acertar flecha nos caras... Mesmo se eles conseguiam acertar na gente. O cara rindo, mano. Ó o bicho rindo, mano. Ó o bicho rindo. Ó o bicho rindo. Bicho rindo. Não, você tem uma fechada nele. Se vai pro dedo de mim, ele não vem aqui, não. Nossa, o torretor não caiu fechada. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele tá com muita fechada. Vamos lá, velho, vamos lá. Não, sério, não mata ele. Ele tá com muita fechada, mano. Sério. Morreu. Morreu. Mota, mata. Cadê ele? Quase que eu tinha certo, velho. Quase que eu tinha certo. Morri. Ele tá com uma ação superencantada. Ah, filha mais. Ação superencantada. Morri também. Ih, mano, como o cara... Ele deixou muito dano. Pula. Tem que OP, mano. Ação superencantada é OP. Nossa, não. Uh, já vim com o Ederpil. Também vim com o Ederpil. Eu só tenho... Nossa. O poder do OP, mano. O poder do OP. Você vai ter uma madeira aqui? Pode ir ver. Tem uma, velho. Tem duas? Tá, calma aqui. Tô, né, tu? Né, tu aí? Tô vendo, velho. Se eu tivesse... Se eu tivesse uma base... Oh, o cara tá podendo ainda. O cara tá podendo ainda. O cara tá podendo ainda. Não, eu fiz foda de Dima. Matei, matei um cara no meio. Tinha um cara no meio. Matei um cara na flechada. Tá batendo recorde já, velho. Ó, não tem um nega ali, ó. Mata ele. Fluá, ele não pegando madeira na delha de um peiasquinho. Ah, que cabelo. Não, parou. Ele parou de pegar a madeira. Ele é inteligente. Vou botar o maluco aqui. Prada. Prada, né? Ih, acabou o flech. Ele vai sentar em mim. Ele vai te atingar. Vou tacar aí, velho. Ih, tá aqui. Tá aqui rápido, velho. Tô morrendo. Taquei. Não. Ai, eu caí dentro da madeira. Eu caí. Não, eu tô aqui, não. Meu Deus. Mitei. Mitei. Cadê tu? Cadê tu, velho? Ih, velho. Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Desce, desce, desce. Mitei, mano. Mitei, mano. Tu fez o quê, velho? Mitei. Fiz o mal mito. Meu Deus. Que isso, velho? Desce daí? Eu... Peraí, velho. Tô fazendo a proteção aqui pro cara não acertar flecha em mim aqui, né? E eu? Como é que eu vou subir? Eu não tapei aí, velho. Aí, ó. Só se eu subir. Eu vou subir. O cara vai acertar flecha em tu, velho. Sai daqui. Vai. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Ô, cara. Ô, cara, vai fazer a ponte. Nossa, não. Pulou direto. Bota o meu desfio, velho. Toma o desfio. Já tenho, velho. Mentira, não tenho não. Eu gastei todas as que eu tive na metade. Eu fiz assim, ó, mano. Eu joguei em desfio e ela pegou aqui no céu dessa árvore. Lava cá. Aí eu caí aqui. Cadei, cadei, cadei. Aí eu fui e me... Cadei, cadei, cadei. Aí eu fui e me... Cadei ali, né? Essa é a ilha aqui do lado. Vamo, 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 vamo. Tô aqui. Tô com pouca vida. Oi. Isso é impossível. Peraí, peraí. Fica shift, fica shift. Fica shift, fica shift. O cara vai vir tomando aí. Vai perceber que ele tá na ilha dele. Tô indo pra ilha do cara, velho. Bloquinho? Só aqui. Tô no bloquinho, mano. Eu já me vi, eu já me vi. Pula, pula, pula. Calma, não pula não, não pula não. Calma. Se eu der aqui, eu vou tacar veneno nele. Cadê ele? Aí, aí embaixo. Morri. Entrou. Ah, tá aqui uma porção no chão. Cadê ele? Tá, velho. Tá aqui. Eu tô alertando muita flecha nele. Nossa, caiu uma FPS bonita agora. Caiu, me dá cobertura. Caiu uma FPS bonito, mano. Quanto FPS? Fui pra 7 FPS. Nossa. Caiu bonito, vai passar já. Ele tá ali, né? Eu tô a 3, velho. E tá liso, velho. De nada. Tá ali. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Caiu com os blocos, caiu com os blocos. Boa. Cadei, cadei, cadei. Eu tô morrendo, velho. Eu tô morrendo, eu tô atrás, atrás, atrás. Ai, ai, porcaria. Me matou. Eu avisei, eu avisei. Atrás, atrás, atrás. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caiu agora, né? Esse é que o Scarlet chegou a 3. Foi 3 partidas? Não, acho que eu tô a 3. Mas a gente chegou a 3, não foi? Não, foi 2x2. A gente ganhou 2 e perdeu 2. Ah. Olha o cara atrapalhando o vídeo. Com licença. Sai, cara. Sai, cara. Bem, galera, espero que vocês deixem o feedback maneiro. Deixa um like aí, comenta o que vocês acharam do vídeo de Skywalk. Não tá inscrito no canal ainda, você tá vendo o vídeo agora. Ou eu mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá, galera? Porque se inscrever no canal, você ajuda também no processo de evolução aqui, tá? E você vai estar me motivando a fazer mais vídeos de Minecraft e de qualquer outra coisa aqui pra o canal, beleza? E você, Gona, quer falar alguma coisa aí? Não, só que acabou de chegar a gente na minha casa. Então, tá um barulho do caralho. Então, é isso aí, galera. Dê um like no vídeo aí. E eu tô pensando em criar o canal, né? Mas não sei se eu vou. Porque a situação tá foda aqui pra mim, né? Então, é isso que é o vídeo. E falou, dá um like aí, favorito. Se gostou muito. Se inscreva. Sem likes, se vocês quiserem que o Gwenn faça o canal. Ai, olha, deu... Sem likes? Tá doido, você? Sem likes? Não, 10 likes, eu quero. Sem likes. Sem likes é mais. Sem likes é muita gente, véi. É, véi. Então, não vai ter sem likes essa vez, não. Não vai ter sem likes, não, pô. Você acha que não vai ter? Então, pronto. Vamos fazer assim. Desafio, desafio. Sem likes. Se tiver sem likes no vídeo, o Gwenn vai ser obrigado a fazer o canal. Beleza. Agora, se você não tivesse em likes no vídeo. Aí, eu não faço nada. Aí, você não vai fazer o canal. Falou. Então, tá de boa. Então, faz aceito de novo aí, que a gente já falou. E até a próxima.